Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E a UFSM conquistou o prêmio Empreenda Santander 2017, na categoria Universitário Empreendedor. Ela concorreu com mais de duas mil propostas em todo o país. E é sobre isso que nós vamos conversar. Os prêmios já estão aqui e a gente recebe os vencedores, os acadêmicos Jader Stefanello e Fernando Ferreira. Tudo bem? Bem-vindos ao TV Campus Entrevista. Parabéns pela premiação. E a gente está curioso para conhecer um pouquinho desse projeto que trouxe essa conquista tão importante para a UFSM. É o projeto LUNIX, que venceu essa categoria do prêmio Santander 2017. Como é que surgiu a ideia desse projeto e no que ele consiste? Bom, a ideia surgiu numa disciplina que a gente está fazendo juntos, que é a Atitude Empreendedora, ministrada pelo professor Hélio Leãoensei, que é também o nosso orientador do nosso projeto. E daí nessa disciplina a gente viu que o Brasil gasta muito dinheiro em iluminação pública. E iluminação pública não é eficiente. Então a nossa ideia aqui é justamente economizar esse dinheiro para o Brasil gastar mais e fazer uma iluminação mais eficiente, trazer mais segurança para a população também. Mas não só na parte pública, no setor privado, como condomínios, indústrias, conglomerados industriais também. E essa ideia foi pensada exatamente para concorrer a esse prêmio? Ou esse projeto já vem sendo pensado há muito tempo por vocês? Não, essa ideia surgiu há uns dois meses atrás. Na verdade, quando a ideia surgiu era uma diferente. A gente fazia um poste alto suficiência com iluminação solar para a gente conseguir reduzir custos. Mas isso ia demandar muito dinheiro, muito investimento. E é algo que no início nenhuma startup tem. Ninguém com uma ideia consegue tanto dinheiro assim. Então a gente viu que a essência do projeto era economizar energia, economizar luz, reduzir custos. Então a gente só mudou, só pivotou a área e a gente chegou onde a gente chegou hoje. É, teve um tagzinho. Eu peguei essa ideia e implementei numa matéria que eu já tinha. Então eu tinha feito já um trabalho e eu simplesmente peguei essa tag da parte do poste e implementei nesse sistema que eu já tinha. Então acabou gerando todo esse plano de negócio que temos hoje. Bom, isso a gente vai saber mais sobre esse projeto a partir do desenvolvimento dele, né? Que vai ser daqui para frente. A gente pode falar muito ainda, né? Sim, sim, sim. Bom, mas os alunos, eles são acadêmicos do curso da Engenharia de Controle e Automação. Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com o empreendedorismo, né? Já era um desejo de vocês na universidade? Em que semestre vocês estão? Ah, eu estou no quarto semestre. A Fernanda aqui já está no final. Eu estou no final já, estou para me formar. Como é que vocês se conheceram no curso? Vocês fazem parte de algum grupo de pesquisa? Não, foi na matéria em si. A gente não se conhecia e eu e o Jade, a gente tem um perfil bem empreendedor, sabe? Então a gente foi buscar uma matéria que fosse empreendedorismo. Então a gente se conheceu lá, tinha um similar, alguém ali que a gente conhecia, que era alguém comum, né? Então a gente se conheceu, ele entrou no grupo e daí no grupo a gente, por afinidade, enfim, a gente acabou se inscrevendo nesse projeto. E, enfim, estamos aqui hoje graças a essa matéria. Comemorando aí esse título. Vamos falar um pouquinho sobre esse prêmio, né? O que ele representa para vocês? A gente tem aí um investimento, vocês conquistaram 100 mil reais a partir dessa premiação. É importante a gente destacar que são mais de 2 mil propostas em todo o país. E aí foi passando por uma peneira. Foi ficando no final, foi 150, depois as últimas 14. E conta para a gente como é que foi essa seleção. Ah, foi tudo online. Então, primeiro a gente só escreveu a ideia, a gente respondeu algumas perguntas sobre aquela ideia, até para poder chamar a atenção do pessoal, né? Tinha que responder algumas perguntas obrigatórias. Aí depois, quando a gente foi para o... Enxugou esse funil para 150, a gente teve que mandar um vídeo explicando a nossa ideia de até 2 minutos, mais um canvas do projeto, uma ideia um pouquinho mais específica do que aquele geral daquelas perguntas que a gente tinha respondido. Então, a gente só enviou isso e a partir disso a gente conseguiu chegar nos finalistas, né? É, a gente passou dos 45 e daí a gente pensou, bah, eles devem estar pensando em algo que a gente não se tocou ainda, sabe? Deve ter algo lá por trás que tem que ser garimpado, sabe? Que chamou a atenção deles. É, que chamou a atenção deles. Então, a gente acabou acreditando mais na ideia e começou a trabalhar mais, sabe? Então, quando a gente passou dos 15 e a gente chegou lá e viu os outros projetos, a gente pensou, não, a gente pode ganhar, sabe? A gente pode entrar entre os quatro, a gente pode ser acelerado. E quando a gente apresentou, enfim, o Jader foi bem na apresentação do pitch, a gente percebeu que dava para ganhar, que ele poderia ir para as cabeças, digamos. E aconteceu. Acho que foi muito fruto do trabalho nosso também, que a gente se empenhou nisso. E é um fruto nosso isso aí. E é algo que ainda não caiu a ficha 100%. Vocês acham que foi definitivo, então, essa última apresentação do projeto nessa data em que vocês foram para São Paulo, né? Isso, com certeza. Essa ida para São Paulo ajudou a gente a... Uma espécie de defesa do projeto. É. Quando a gente começa a compartilhar essa ideia com muitas pessoas, a gente começa a ver o que tem de bom, o que tem de ruim, o que a gente está explicando direito, o que a gente está explicando mal. E daí a gente consegue reunir todas as coisas boas e compactar tudo isso para deixar mais específico, né? Mais simplificado. E como é que foi essa experiência de troca? Porque lá estavam universitários de todo o país, né? Apresentando seus projetos. Então, também foi uma oportunidade para vocês de conhecerem outros projetos. Foi importante também essa troca? Foi bem legal. Tinha pessoas do Pernambuco, da Bahia. A gente virou amigos dos caras do Pernambuco, da Bahia. Então, a gente acabou tendo bastante amizades lá. A gente criou bastante laços. Pessoas muito legais lá. E toda essa ideia, vindo uma ideia de fora, sabe? Acabou ajudando bastante o nosso projeto. Porque a gente ficava fechado só. Engenharia, 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 engenharia. Até que veio alguém com um olhar de fora, sabe? Então, isso meio que abriu nossos horizontes para saber bem o que estava acontecendo de errado, o que estava de bom no nosso projeto. Essa DCG que vocês fizeram, que originou o projeto, ela faz parte de um hall de disciplinas interdisciplinares, né? De várias áreas, o que estimula também a questão do empreendedorismo, né? É, a ideia da... Por enquanto, a disciplina só tem estudantes da engenharia de controle automação. Mas, mais para frente, o professor que dá essa disciplina, o Hélio, ele comentou que a ideia é trazer a gente vários cursos, né? Não só o controle automação, do design também, da publicidade e propaganda, para conseguir fazer algo mais completo, né? Mais dinâmico. Justamente isso que a gente teve contato. Para não ficar fechado nessa só... Só olhar de engenheiro, só olhar de engenheiro. Vocês têm a orientação do professor Hélio Eynes nesse projeto, né? E também teve a participação dele lá na premiação. O reitor também foi para conferir. Como é que vocês se sentiram, então, na hora de receber esse prêmio lá? Qual foi a sensação, assim, que passou pela cabeça de vocês? Mas está quase se formando, ele ainda está no meio do curso. Tem uma foto ali que, acho que, simplesmente, explica tudo. Nós comemorando, enfim. Foi um... Para mim, foi a sensação mais indescritível da minha vida, assim, sabe? Tipo, antes eu era ninguém, digamos, e depois da apresentação a gente tinha assédio, sabe? Então, ali foi uma coisa que mudou a nossa vida, sabe? Digamos que eu não tinha dinheiro, agora eu tenho, sabe? Mais ou menos isso. Então, acredito, para mim, acho que para o Jader também vai mudar bastante, sabe? Até para começar a tua vida profissional, né? Claro. Você já está quase te formando, né? Bom, e esse investimento, então, o prêmio, o que representou para vocês daqui para frente? Quais são as etapas de desenvolvimento do projeto? O investimento? Como é que vai funcionar isso? Bom, o investimento, ele é crucial para a gente conseguir crescer e escalar bem rapidamente. Mas também o que vem por trás disso, que é a aceleração pela ACE, que é a melhor aceleradora da América Latina, vai ajudar muito a gente a desenvolver qual é o nosso público-alvo, desenvolver o nosso produto, a nossa empresa. Então, essa aceleração vai ajudar muito para que a gente consiga chegar mais rápido onde a gente quer e com uma qualidade melhor. Além, é claro, do apoio, da mentoria do pessoal dentro dela. É, eles vão, digamos que a gente vai elaborar o projeto, a gente vai ter toda a mentoria, eles vão fazer todo o plano de negócio, só que eles têm contato, né? E tem essa questão de saber nos apresentar para anjos, enfim, toda essa questão de nos alavancar e botar num nível que talvez a gente não chegaria se ficasse só... Ia demorar mais, né? É, a gente teria que reinventar a roda. E eles vão simplesmente nos dizer, ó, segue por esse caminho que vai ter o sucesso. Que vai dar certo. Quanto tempo, mais ou menos, de execução do projeto até a gente já começar a ver aí os resultados? Tem ideia? Bom, essa aceleração, ela dura seis meses. Então, nesses seis meses, a gente vai ter que ter tudo bem desenvolvido, ao menos internamente na empresa. Vai ter que ter tudo certo. Aí, depois disso, a partir da metade do ano que vem, a gente acredita que vai ter um projeto piloto já. É, a partir de maio, acredito ali, a gente é para estar a pleno vapor, assim, digamos, ou vai ou racha. Então, depois de maio ali, vai ter tudo pronto. Vocês vão estar incubados na Agitec. Isso, o projeto vai estar incubado na Agitec. Nós vamos participar do processo seletivo, do processo de pré-incubação. E daí, enfim... Você tem nome para a empresa de vocês? É Lunix. É Lunix. É Lunix. E vai ficar Lunix. Então, a gente vai participar do projeto de pré-incubação. Se tudo der certo, se não participar, a gente vai ter o nosso cantinho lá na Agitec. Tá bem, gente. Bom, se alguém quiser conhecer mais sobre o projeto, pode trocar uma ideia com vocês. Tem algum e-mail para contato? Tem no nosso Facebook, que é Lunix Energia. É barra Lunix Energia. O logo é bem fácil de identificar. É um Lunix e no lugar do item, uma lâmpada. Então, a gente está no Facebook e a gente também tem o e-mail, que é lunixenergia.gmail.com Ou pode entrar em contato com a gente pelo Facebook também. Para trocar uma ideia. Isso. Tá bem, gente. Parabéns, então. Obrigada pelo bate-papo. Nossa, graças. E aqui está mais um exemplo de que uma ideia pode trazer prêmios para a universidade, pode alavancar também o futuro empreendedor aqui dos meninos da engenharia e de qualquer outro universitário aí da UFSM. Obrigada, então, pela participação, gente. A gente vai ficando por aqui. Aqui você acompanha a programação da TV Campus no canal Kids da NET e nas redes sociais. Até a próxima.